Parlamentares realizaram a primeira sessão da Câmara em 2018, que também contou com a presença do prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira. Na definição das comissões permanentes, Otoniel Lima ficou com a presidência da Ética e Isaac Antunes, da Comissão de Justiça. Após o recesso, a primeira sessão na Câmara Municipal teve o plenário cheio. Na presença dos 27 vereadores, o presidente deu início com a leitura dos projetos de lei e os vetos para 2018. A definição das comissões foi o ponto alto da sessão. Ao todo são 22, que tratam de assuntos simples da cidade, como saúde e educação, e outros que tomaram grande notoriedade ultimamente, como a transparência no trabalho e a ética. Na decisão dos componentes de presidência, liderando a ética na Casa de Leis, o vereador Otoniel Lima, que tem André Trindade como vice. Deles é a decisão a respeito da cassação do mandato dos parlamentares Adalto Marmita e Isaac Antunes, investigados por quebra de decoro. Vamos analisar todos os pontos dos processos para que a gente possa até dar uma satisfação para a sociedade, para a imprensa no geral. Logicamente que não vamos nos furtar de estar sempre falando com a imprensa do que envolve a ética da Casa. Na cerimônia, Isaac Antunes foi saudado por apoiadores que levaram cartazes e foi estabelecido como presidente da Comissão de Justiça, apesar de ter sido citado em uma operação do Ministério Público e Polícia Civil por oferecer o serviço Limpe Seu Nome, que era feito por uma associação de advogados acusada de desviar dinheiro de instituições financeiras. O encerramento foi feito pelo prefeito Duarte Nogueira, que fez considerações sobre os trabalhos do Executivo. Nós vamos abrir a UPA do Sumarezinho, ali na rua Cuiabá, à medida que aprovarmos o projeto das OS, que estão aqui inclusive no Poder Legislativo. Vamos retomar as obras da UPA Norte e a expectativa é tentar concluí-las até o final deste ano. Compete à Câmara agora também a aprovação do texto final do plano diretor. Não só o plano diretor, mas também as outras leis que virão. Procurados ao final da sessão, o presidente da Câmara, Igor Oliveira, e o vereador Isaac Antunes, não atenderam à imprensa. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. E questionado por ser eleito presidente da Comissão de Justiça, a assessoria do vereador Isaac Antunes respondeu que o trabalho sério feito por ele em 2017 vai ter continuidade. Legenda Adriana Zanotto